A CIDADE NO BRASIL Tentacular! Eu tatuei toda a sua história no meu corpo! Aê! Em toda a história da luta de monstros, nunca houve um campeão como Tentacular! Fãs no mundo todo se perguntam, existe algum desafiante por aí? Com o desejo, a determinação e a disciplina para ser o próximo campeão? Eu acho que já tá bom por hoje. O Steve pode até não parecer, mas tem um campeão monstro dentro dele. Ele comeu um? Obrigado, ajudou muito. Precisamos melhorar muito sua força e resistência. Felizmente, eu sei bem o que fazer. O quê? É, isso agora vai ser bem pesado. Agora levanta! De novo, vai! De novo! De novo! Isso aí! Conseguiu! Ah, isso é um pesadelo. Ah, isso é um pesadelo. De novo! ... ...